Em entrevista à rede de TV britânica BBC, a presidenta Dilma Rousseff afirma que vai lutar para retornar ao governo caso os senadores decidam pelo afastamento dela. A presidenta Dilma Rousseff conversou com o correspondente da emissora britânica BBC no Palácio do Planalto. Em pouco mais de meia hora de entrevista, ela falou sobre o pedido de impedimento de seu mandato e afirmou que é vítima de um golpe parlamentar. Perguntada sobre a possibilidade de estar afastada durante as Olimpíadas, Dilma disse que a sensação é de injustiça. Ela afirmou ainda que apoia e não teme investigações e que em caso de afastamento vai continuar lutando para provar que não cometeu crimes. Nós iremos continuar lutando para voltar ao governo. O que nós iremos fazer é resistir, resistir e resistir. E lutar para quê? Para ganhar no mérito e retornar ao governo. O que nós defendemos, o meu governo e todos os meus apoiadores, é que este processo de impeachment é um processo ilegítimo, ilegal, porque baseado numa farsa. E aí